Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus eternamente, estamos na oitava semana do Tempo Comum, 27 de maio, mais uma vez oportunidade da nossa partilha diária aqui, da nossa reflexão da Palavra de Deus. Evangelho São Marcos, o tempo do aprendizado, e como nós aprendemos diante de cada passagem bíblica, diante de cada Evangelho. Hoje é uma passagem bíblica bastante conhecida de todos nós, o cego Bartimeu. Além de ser cego, era um pobre mendigo. E ele ouviu falar que Jesus estava passando por aquele caminho. Ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E ele grita mais alto ainda, a tal ponto de incomodar os discípulos e todas as pessoas que estão ali ao seu redor. E todos que se sentem incomodados pedem para que ele fique calado, e ele grita mais alto ainda. E Jesus pede para que esse homem venha. E é bonito, minha gente, quando os discípulos vão até ele e pedem, o Senhor está te chamando. Ele levanta, joga o manto, dá um pulo, veja como o chamado de Deus, ele muda, ele modifica a gente mesmo, nos anima. A gente é capaz de fazer coisas que nunca pensamos. E ele vai até Jesus. Uma pergunta para mudar toda a realidade. O que tu queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero mudar de vida. A tua fé te salvou. Ele passa a seguir, Jesus. É assim que Deus também faz na vida da gente. Enfermidades, dores, feridas, todos nós passamos. Mas tenhamos a coragem, por que não, de dar um pulo, jogar tudo aquilo que não presta para fora, para longe da gente, e abrir o nosso coração para o toque milagroso, para o toque da cura. E é claro, a gente não pode esquecer, Deus agiu na nossa vida, vamos retribuí-lo, vamos devolver, como passamos a seguir o coração do Mestre. Desça sobre todos vós a benção de Deus, que é todo poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém.